Bem-vindos ao Semana Alfa, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos dos próximos dias. Feriado no Brasil e nos Estados Unidos não são garantias de uma semana tranquila. Enquanto por aqui o destaque fica por conta do IPCA, lá fora teremos o Banco Central do Europeu e mais um discurso do presidente do FED, Jeremy Powell, para atormentar o mercado. Mas a semana começa mesmo num domingo, com o índice gerente de compra do setor de serviços na China. Indicador que também abre a semana na segunda-feira no Brasil, na Alemanha e na zona do euro. No Brasil teremos também o boletim Focus, enquanto na zona do euro serão divulgados a confiança do investidor e as vendas no varejo. Nos Estados Unidos, dia de folga com feriado do dia do trabalho, fim oficial das férias americanas. Terça-feira, sem dados no Brasil, mas com encomenda a indústria na Alemanha, com o índice gerente de compra de serviços nas versões Markit e SM nos Estados Unidos. Na quarta-feira, enquanto prendemos a respiração por aqui, com o feriado da independência, porque gato escaldado tem medo de água fria, na zona do euro o PIB e nos Estados Unidos a balança comercial e o livro bege, que tem esse nome porque, basicamente, sua capa é bege. Voltando do feriado, na quinta-feira, aqui no Brasil teremos o IPCS da primeira semana de setembro e o GPDI de agosto. Já na zona do euro, teremos a reunião do Banco Central Europeu, que deveria ser o principal evento da semana se no mesmo dia não tivéssemos mais um discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell. Ainda nos Estados Unidos, teremos um índice semanal de pedido de seguros de emprego e o crédito ao consumidor. Já de noite, será a vez dos índices de preço ao produtor e ao consumidor na China. Sextou apenas com mais uma deflação do IPCA de agosto aqui no Brasil. Boa semana a todos e a todas!